Ó 1-800 Moleque piranha Lacoste no peito Me dou de Gabana Tentou na droga Ficou de exemplo Meu time vencendo Chuva de Takano Ando de greve Ficou na fuga O dinheiro espinha Me calma Onde eu carrego O mano Que foi a voz jogando A chave é uma coisa 1-800 Moleque piranha No peito Me dou de Gabana Tentou capa Ficou de exemplo Meu time vencendo Chuva de Takano Ando de greve Ficou na fuga Onde eu carrego Viu de Gabana De uma mulher pra jogar A chave é uma chave Oito 100 Moleque piranha Você me odeia Sua mina me ama Digo meu dobema Nos te chamamos Vi de Ias vaga Tem tudo que não é boda Tá vendo? Sua folga no fuzzi Na cabana Te pulga nos cara Ela caçem meu chave Meu Deus te ama Chama as amigas Não dá nem de descobrir Só uma loirinha tipo a música A outra freitinha no pegue Mas ela vira pela do Messina Sem pouca fora A lata de lança A roce a fuga Ela me chupa Como se fosse um pop E na perna dela corte, então eles tiveram que ser No stock, eu sou de quem? E pra autoatário você dá teu love Se empeita meu time, teu vai ficar